Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais, ilusão, ilusão, falas de amor, eu ouço tudo e cá, o amor da humanidade é uma mentira, amor, amor, era esta sala, oh se me lembro e quanto minha irmã, minha mãe, o pranto jorrou-me em ondas, resistir quem há de, uma ilusão gemia em cada canto, em cada canto chorava uma saudade, saudade, se a cólera que esfuma e a dor que mora na alma, que destrói a cada ilusão que nasce, e tudo que puje, tudo que devora, o coração no rosto se estampassa. Oddio! 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 Oddio Abre, abre, abre. O que é esse batom? É o seu batom. Não é ele? Não, é eu. É a minha? Ah, bem, Roger. Olha o que eu tenho para você. Olha! Que bonita! Gente, eu não diria! De diamante! Roger! Você vai ter que escolher. Ou eu ou ela. Nós não vamos continuar assim. Roger! Eu. Que amor. Aham! Aham! Mon amour! Agora, para a final. Vamos lutar, vamos lutar! A CIDADE NO BRÉSIL Viva a França! Beijos! Viva! Aplausos! Quem sabe amanhã é melhor! Vamo embora, Zetor! Tchau! Até amanhã! Boa noite! Tchau! Olha aqui! Tchau! Tchau! Tchau!